Ipanema, Rio de Janeiro, Brasil. 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 Participantes em torno a... A sua presença, a sua presença. 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 Não. Não. A sua presença. Algo que quer dizer ao Ingeniero? A Chimino. A sua presença. Chimino. Que isso? Adnino de 10 metros. 嗯... Não. Não. Mas me dico então desse gato, eu vim aqui, ou para o outro. O que é que você está animando curando a vida? E agora sim que trae um trofotagem de rafting, cambiando um pouco de tema. E este é um pouco de tema que você está completo, amigo. Eu vou te dar um chilo aqui um pouco. Bom, e aí que antes desse caso, amigo, vai lá. Vamos a ver um trofotagem de rafting. Agora sim, pelo menos para nível 2, há três níveis de rio. Mas como em balta, em rio, e obviamente as bajadas... Mas não tem nenhuma frontera, nem nada assim. Não, não cruze nenhuma frontera. Eu estou aqui. E a parte de Bolívia não há mais, não há como cruzar dessa forma. Eu vou te dar uma borra. Eu vou te dar uma borra. Eu vou te dar um trofotagem de rafting. Vamos a ver rafting. Uma borra de aventura para os mais atrevidos que vão estar em seu mesmo contacto com a rafting e diferentes formas de viajar. Hoje vamos a vivir de emoção de rafting. Rio de Janeiro, Brasil. Lebron. Lebron, Rio de Janeiro, Brasil. Estão por rafting. Tchau. O que é minha mente? São as duas as duas. Tchau. O que é minha mente? Muito obrigado. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL